E acerta! E acerta! Atenção! 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 Tá de novo, meu. Não jogou, meu, meu. Um, um, um. Antônio, um, um. Fazer, meu. Trinta. In, porra! Atenção! Boa! Boa! Ei! Acho que o cara a gente vai... Ei, pô! É o empate pra você, pô! Desculpa! Tá agarrando o ombro! Tá agarrando o ombro, o cara na cara! Tá agarrando! Vem! 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 Obrigado. 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 Obrigado.